Mais um plantão abençoado, Roberto Vieira, Rafael Nazário, estamos com uma passageira inusitada aqui, pediu carona no meio do caminho, falou que estava perdida, estamos levando aí para tentar ver se encontra o dono ou a dona, ou um novo dono ou uma nova dona, aborrecida lá atrás. Não chegou e entrou na viatura. Obrigado. 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 Obrigado.